Taos Comfortline 2024, que chega nas concessionárias com melhoria. Recebeu novas rodas, agora herdada da versão topo de linha. E agora também com painel Active Info Display, que antes era menor e agora tela inteira. E nesse vídeo você vai conhecer tudo a respeito do modelo. O que você vai ter nas mãos adquirindo ele e colocando aí na sua garagem, tudo nos mínimos detalhes. E aí está, Taos Comfortline 2024. Um SUV médio, com maior porta-malas da categoria. Entre eixos, muito favorável ao espaço interno. Aqui, plataforma MQB, modular. Um carro cinco estrelas na Latina NCAP. E um consagrado motor TSI. Nesse vídeo vamos conhecer tudo o que você vai ter nas mãos. Olha aí, com a câmera mais aproximada, vamos ver características do nosso modelo. Que aqui padroniza aí agora o farol em LED, em dupla parábola. Com indicação, sendo a lojina ali no canto interno amarela. E temos a presença de sensor de estacionamento dianteiro. E aqui, um duplo cromado. Então ele fica com esse friso acima e abaixo. E é legal essas anuâncias que vêm no Taos. Como ele fica volumoso à sua frente. Olha aí. Logo translúcido, com o radar de aproximação, está presente. E o conjunto mecânico, como eu disse, é bem consagrado da família TSI. É um bloco quatro cilindros, 1.4 litros, turbo flex. Que rende 150 cavalos e 25,5 kgfm. O seu consumo na cidade com etanol é de 7. Na estrada é de 9. A gasolina na cidade é de 10.2. E na estrada, 12.5. E o câmbio aqui é um Aizinho automático de seis velocidades com conversor de torque. O nosso Taos tem por volta aí de 1.400 kg. E aí ele fica no 0 a 100 em 9,3 segundos. Mas o valor dele, vamos ver quanto que está? Pegando então o site da Volkswagen, filtrando os modelos, monte o seu modelo. Pega ali a versão Comfortline. E aí avançando você adiciona a cor prata Pirit e também o pacote com a roda de 18 polegadas. Então este modelo aqui, fechado desta forma, 189.240. E aí? Comenta abaixo aí. O que você está achando do valor do carro? E aí está. O nosso Taos com as rodas do Highline, aqui na versão Comfortline. E vale a pena, hein pessoal? Vocês viram que apenas R$ 500, você já vem nessa roda? Eu acredito que vale muito a pena sim. Olha aí, ela é em biton com a face polida, aro 18, como eu disse. E a medida de pneu aqui é 215 barra 55. Temos aí a caixa de roda de ar toda protegida com a plique. Bedzinha Comfortline. Aro em vidraçada recebe o acabamento, né? Aqui em brilhante. Rack de teto, flutuante. E acesso aqui é facilitado com a chave presencial. Na traseira, pessoal, olha aí. Freio é a disco. Forração, aquela tipo um carpete que elimina barulho de pedra, que isso é legal. Suspensão independente, multilink na traseira, né? Isso aí é bom. Comparado ao T-Cross, que é eixo de torção. Já vindo aqui, conjunto de lanternas. Bem grandes, bipartida, full LED. Abaixo aqui, sensor de estacionamento traseiro, lanterna cega. Você bate a visão, não vê a ponteira de escape, fica oculto, né? Tem, é claro, a câmera de ré e o pacote. Limpador, desbaçador, terceira luz e antena Shark, pessoal. Agora aqui o porta-malas, como eu disse, é muito bem aproveitável. Com 498 litros, pessoal. Quando comparado aí o Compass, que tem 410, Corolla Cross 440, Equinox 468. Realmente aqui é o maior de todos. Com um tanque de 51 litros. E ele é bipartido, 60-40, ainda com acesso pela escutilha, que você tem acesso à mala. Luz de cortesia, aqui triângulo bem alojado. Vamos ver aqui o estepe. Olha aí, é do tipo de pneu fininho, né, que vai te limitar e a velocidade é 80 km por hora. Para a sua segurança, né, é melhor manter essa velocidade aí. E com 498 litros, é fácil realizar o teste do João Mala, que eu vou recuperar em vídeo anterior. Então confere aí. Bora lá? Tomando distância, uns 5, 6 metros. E eu vou correr e vou lá pular pra dentro. Aí, ó, caraca, véi, foi igual um saco de batata. Ó, dois palmos de distância. Haha, realmente um bom espaço. Com esse teste, eu tenho 1,70. Vai caber a bagagem de toda a sua família. Com certeza. Pode acreditar. Pode comprar e viajar. Se no dia da viagem não der o espaço para a sua bagagem, você volta nesse vídeo aqui e me descasca. Poxa, gente, tenha dó. Beira 500 litros. É um bom espaço. Vai atender sim. Com certeza. Essa é a chave do nosso modelo, do tipo presencial, mas tem a lâmina reta, né, caso uma emergência. Mas aqui, com telecomando, para abertura, travamento, abertura da mala. Então, para dar partida, chave em qualquer lugar dentro do carro. Pé no freio, botão e start-stop. Aí, ó. Tals em ignição. Então, como eu disse, agora na versão Comfortline, painel, agora Active Info Display, né, o Full, é o maior que tem, que antes na Comfortline era o resumido, né. Então, agora aqui padronizou o top. Volantão dele é aquele volante que já conhecemos, que veio na linha do nosso Jetta, né, aqui com os botões táteis, que faz uma vibração que é bem bacana. Então, vamos dar uma passada aqui para vocês conhecerem. Então, dando um toque, olha lá. A parte de assistência, né, o ACC dele, que ele tem piloto automático de cruzeiro adaptativo. Olha aí, parte de mídia. Telefonia, com pareamento sem fio. Advertências, aqui com pouco combustível, né, autonomia. Voltando ao ACC. E aí tem toda a parte, habilitar aqui, limitador velocidade, ACC, front assist, que é frenagem, voltando. Bem bacana mesmo. Agora, as funções táteis, que dá uma vibração, é bem bacana. Modo View, dando um toque, ele fica mais resumido. Com outro toque, ele me traz informações nas laterais. Voltando ao clássico, que eu gosto mais, tá. Então, aqui, piloto automático, aparteadas, toda liberada para nós. Temos Pedal Shift, né, para uma condução esportiva. E a direção, regulagem de altura e profundidade. Bem completo. A porta aqui é macia, pessoal. Então, acabamento macio, revestido nesta parcela e também macio aqui. Tudo à mão, retrovisor elétrico, travamento facilitado aqui, né. Banco do motorista é com manivela, na versão Comfortline. Acendimento automático do farol, pessoal. Bora lá. Preto brilhante. Aqui é rígido, que a gente já conhece. E nesta parcela vem revestido com costura verdadeira. Porta-luvas desce suavemente com iluminação e também refrigeração. E é de grande volume, com certeza. A mídia VW Play, mais atualizada que tem. Muito sensível ao toque, bem satisfatório, né. Informações lúdicas do carro, aí críticas, abastecimento e tudo mais. Voltando. Active Info Display. Você customiza as informações que queira que apareça lá, né. Então fica bem legal isso também. Vamos pegar aqui a rádio pra ver uma qualidade, pra ver como é que tá. He he, modão sertanejo. Olha aí, peguei uma música aleatória. Bastante voz, encorpadão, enche a cabine. Não chegou a distorcer. Bastante volume, né. Agradável aos ouvidos. Positiva experiência. E a visão de todo o painel, bem amplo. Conversa muito bem o cluster com a mídia. Essa parcela em preto brilhante que fica aqui, bem legal mesmo. Ar-condicionado de duas zonas. E é plano, todinho touch, não tem nada de botão físico aqui. É legal, você deslizando o dedo, já vai direto. Aqui, ó. Poxa, não dá pra esquentar não. Aqui, função low. 16 graus, 15,5. Então 15,5 é o low dele, tá. Funciona muito bem. Automático de duas zonas. Tá. Abaixo, carregamento celular por indução. Seu celular sendo compatível, vai carregar. Tomadas USB, tomada de força. Freio de mão eletrônico. A manopla que veio com o nosso nivus, né. Aqui, sequencial, pra cima faz marcha. Pra trás, reduz. Retro, iluminado. Aizinho, de seis velocidades. Aqui, um porta-chave, de repente. Dois porta-copos. Isso que não mudaram. É muito pequeno, estreito isso aqui, cara. Mal é mal, cabe uma latinha aqui. Então isso aqui realmente precisava melhorar essa questão aqui de conveniência, viu. Os bancos, é legal. Boas abas, em bitom. Aqui, seis airbags, cinco estrelas, de segurança. Muito bacana o banco, de fato. Olha ali atrás. Bem legal mesmo. Da cintura pra cima, é no claro. Alça de segurança, pra galera toda. Aqui, porta-óculos está presente, né. E luz, aqui, em LED. Bacana demais. Retrovisor, muito bom. Aqui é fotocrômico, não vai ofuscar a sua visão. Na porta de trás, tem uma redução de custo. Então aqui não recebe revestimento nessa parcela, como a porta da frente. Mas aqui, é macio ao apoia-braço, né. Conveniência. Túnel central, é bem alto, bem presente. O console avança um pouco. Mas você, com cuidado, veja na simulação, dá para transitar o pé aí. É de boa. Temos Isofix, com dockzinho, para alojamento, que isso facilita bastante. Acho legal. Temos aqui o apoia-braço, com conveniência. E também o acesso, pessoal, que eu comentei com vocês, na mala. Que isso aqui também facilita bastante. É útil, né. É útil. Bacana. Olha esse entre-enchos, o que acontece, cara. É mais de um palmo. É uma vida. Você cruza as pernas. Realmente, isso aqui é muito amplo. É o maior da categoria de espaço, com certeza. E temos a saída de ar-condicionado com as portas USB. E no banco do carona, tem a conveniência aqui para o teu dispositivo. No teto, dois pontos de LED. Agora, altura para a cabeça também. Muito favorável. Um palmo bem aberto, cara. As medidas do Taos realmente ajudam para o espaço interno e mala. Com certeza. Olha isso aqui. Eu com I70. Um adulto 1,90m. Aqui vai como? Vai de boa. E chegamos ao final, com esse vídeo de primeiras impressões. Com o nosso Taos Comfortline. A 189.240. E aí? Você colocaria este modelo aí na sua garagem? O que você acha do posicionamento dele e o valor? Né? É bem expressivo, né. Com certeza o valor dele. Mas isso aí, realmente, na faixa de preço da sua concorrência SUVs médios. Aqui, eu até considero um médio de porta elevada. Porque é o maior porta-malas da categoria. Realmente, ele fica ali na competição. Tá bom? Comente abaixo desse vídeo. O que você está achando aqui do nosso modelo? E eu quero agradecer a concessionária Volkswagen Paraguaçu. Que me cedeu o seu modelo e o espaço aqui para apresentar para vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Aqui no canal Altec Nissão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.